Você ainda não pagou. Paguei isso. Ai, já falo. É água. Pega um gole aí, França. Tem que encher mais. Aí, Tô. Aí, em casa lá tem um... um quintalzinho. Tô pegando uma trip nova lá. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá na quadra. É, porque é mais falta da m***. Tá de casa, caralho. Isso foi cheio de esfragante. Hã? Cheio de esfragante, mano. É, cheio. Cheio de esfragante. O Paulinho já derrubou esse caminhacete aí também já. É, eu guardo ali. Começou já? Não. Não. Pô, mas se eu mandar o Paulinho errar... É óbvio, ele fica assim. Hã? Tipo, eu mando uma manobra, ele tem que acertar. Mas se eu puxar o Paulinho, ele tem que acertar. Ele tem que acertar. Não, perdi. Só no split, mano. BAM! Assim, tá ligado. Vai lá, vai lá, vai lá. É, tá ligado. Tem que acertar. Tem que acertar. Vai, então. Tem que acertar. Tem que acertar. Tá ruim, né, esses aqui? Só bai, então, ele flingue, então. Vai, então, ele flingue. Tchau, tchau. Aquele que eu mandava, mano, antigamente. Aí eu quebrei o pé, né? Aí eu perdi. Acabou o pé, né? Agora eu... Quando eles arrumarem a quadra lá, vai ficar da hora. Vai ficar mal grandona, mano. Vai. Foi, deu pra mimzinho. Não trouxe? Vai. Vai. Que foi? Que foi? Não é essa, né? Não é? Vai ficar assim, ó. Ah, de flip. É, flip, flip. Mas é essa, gente, que eu mandei. Não saiu flip, só. É, puta, mano. Não, só tem que desimpeque, só. Tá ficando, mano. Tá ficando. Tá ficando. Eu acabei, homem. Não, só mais. É, простstyle. Qual é que eu deixo? Ah, assim. E esse aqui, Toque? E esse aqui, Toque? Esse eu mandei no game, os caras... Aquele garoto cheguei o game com ele lá. O primeiro, que eu errei o olho. Depois ele chegou em mim e falou assim... É verdade. Era sweet mesmo? O cara tá acreditando. Oh! O cara está acreditando. Tá? Ah... E com... E que ele ganhou! Oh! O cara está acreditando... Aproveitei que está liso aqui, parece. Tem que fazer de assim, mais fácil. Aproveitei. 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 Vai ser vira bolinho velho? É que você reverta, deixa o corpo só. Ah, tremeu! Então já tem mais uma aqui. Ai, que desgraça! Apenas! Apenas! Como é que você está? Nol! Nol! Não é mais ideia? É, não é ideia. Tô nem uma ideia sobre pior, você não tá ganhando. Tão que já tenho lá! Ah! Olha, olha! É nulo! Ele tá porra, mano! Switch? Não, ele não tá, mano. Ô! É, ele não tá, mano. Tem que ser humildo, ó. Calma, tá molinho isso aqui, cara. Aqui que tá, mano. É nosso. É eu? Aqui que tá, mano. Nossa! Nossa! Muito freio! Freio, puta! Vai acertar bonitinho, né? Ó! Tá bom! O Paulinho tá com os arinhos de maconha agora. É? Nossa! É, eu sei que acertou. É básico? É! Caralho! Os caras mandou uma batida de 15 de noite! Caralho! Caralho! Os caras mandou uma batida de 15 de noite! Caralho! tocou com essa. Tô com essa e ta com o carro. Caralho! 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 . 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 O Totti não puxa essas corcas ali. O Totti não puxa essas corcas ali. O que é que veio pela pista, eles estão mexendo na quadrinha? Já está cheio de terra lá. Isso aí não tem problema. Entendeu? Entendeu? É. Suíte aí. É, 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 é. O que foi o trem? O que foi? Agora estou com ela. É, 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 é. Olha! 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 Vamos ali! Não vou ser! Ah, por favor! Olha! Vai, 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 vai! Se... Ai, cara! Se vai lá? A gente já quebra, né? Não perde a volta! A porra, mano! Aurelho, caralho! Aurelho, caralho! Aurelho! Aurelho, caralho! Aurelho! Aurelho, caralho! Aurelho, caralho! Aurelho, caralho! Aurelho! Aurelho, caralho, caralho! Aurelho, caralho! Não vai errar, agora eu perdi. E acabou! É tenta, campeão! Você saiu o gato, hein? Tá aí do Paulinho A gente está lá, Paulinho A gente está lá A gente está lá Suíte! Sei, Luz Já, eu vou te sair! Como é esse aqui? Suíte? Não, base Suíte? Não, foi baixo É do suíte Eita porra, mano! Vamos lá para a cara de cheque Volta! Já, tá bom! Vamos lá! Uma a seis horas Os caras saem fora De lá Ah, mas seis horas Eu também vou sair de fora Ah, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Vamos lá! Tão de tempo, hein? Ohhhh! Pede! Vamos lá! Oh, sei que... Tchau, Luz Hein? Olha, o Paulinho vai ganhar do Toti? Nossa! Ô Toti, acabou? Grava um nosso slide meu ali. Eu assisti o gamezinha, todos que saiu. Ele mandou o Street hoje, essa manobra era da minha época. Olha, eu assisti todos os gamezinha que você colocou. Você colocou o game meu, do Caio, do Gustavinho, do Caicai, do Murilo com o cavalo do Caicai, e do Danilo com o cavalo, com o Edinho. Ainda não caiu, eu assisti. Não, eu já assisti. Tem um game que eu deletei porque os caras estavam falando muita merda. Aí eu, tipo, falei, ah, melhor nem contar. Porque eu não queria editar o vídeo, tá ligado? Fazer edição, tudo. Eu queria colocar mais dois anos. O vídeo deu pra ver que o Chelli roubou, né? Quem prestar atenção vê que o Chelli se guardou. Dá pra ouvir, eu tô falando pra você. E aí, o que eu vou fazer? Quando eu não conseguiria começar a discutir, aí ele vai, do Caio, aí ele pôs a primeira vez, na mesma coisa. Aí todo mundo derrou e voltou pro Cicai. Eu falei, falei o Toti, ó. Ele tá ali, ele tá mais ali, ó. O Toti, vai, vai, vai. Dá pra ouvir no vídeo eu falando. Falar nisso, tá gravando o que a gente tá falando. Ah, mas vai fazer o quê? Eu vou cortar um pouquinho. Não é falando mais. Eu dá, né? Mas foi fit de flip do Chelli. Não, foi fit de flip. Os caras queriam fazer o flashback aí mesmo. Os caras queriam fazer o flashback aí mesmo. Os caras queriam fazer aí mesmo. Ah, vai ver. O quê? Tem. � bil negotiation. Tem. Tem.